Eu vejo seus olhos, noite sem fim, caminho aos sonhos, você é longe de mim Cada palavra, sussurro no vento, lembro o sabor do nosso momento Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Queria te tocar, senti sua mão, mas na distância só resta ilusão Lágrimas caem no meu coração, segredos guardados na escuridão Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Lágrimas caem no meu coração, segredos guardados na escuridão Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Queria te tocar, senti sua mão, mas na distância só resta ilusão Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Queria te tocar, senti sua mão, mas na distância só resta ilusão Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Queria te tocar, senti sua mão, mas na distância só resta ilusão Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu Amor impossível, você e eu, estrelas no céu que nunca se perdeu